O medo. O que é o medo? Existem vários tipos de medos. Existe o medo do governo, o medo dos impostos. Depois existe o medo da mulher. Existe depois o medo da morte, que é associada à falta de controle que temos sobre ela. A vida. Apesar de ser a única certeza que temos nesta vida, qual é o maior medo de um jogador? Descer de divisão? Não marcar golos? Só ter a quarta classe e não saber o que dizer numa entrevista? Não. O pior medo de um jogador é usar cuecas num jogo e a meio do jogo ter um tomate de cada lado. Depois o medo faz isto. Faz-te pensar que tens maiores medos do que o medo de perder as tuas perninhas. Para perder o medo devemos enfrentar o medo. CRZ hoje vai enfrentar o medo. O que é isso para um gajo que nasceu num galinheiro e esfrega merda de galinha na cara para crescer a barba? Nada. O que é isso para um gajo que nasceu num 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 gajo que nasceu Surpresa, madafucka! Desculpa, desculpa. Por que isto é flores? Vais dar flores? Não gosto, não é isto? Vais trazer flores para sequer chamarem nomes na venda da gente? Não pense nisto, mas também isto é a questão de amizade. Nós somos amigos. Como é que está a ser? Não sei o que me falas. Estou quase 100% recuperado. Estive falando com o médico e o médico disse Três mozinhos parado? Ok. Olha, se tu quiseres, fala com a minha cliente. Tu sabes que ela faz umas rezas aí e isto no estante... Não, patalejo, patalejo não. Tu sabes que eu acredito nessas coisas. Mas eu não gosto de dar uma salada a ninguém. Não gosto de ficar devendo coisas. Não gosto disso. Deixa sem. Está bem? Olha... Mas foi meu pai ali a hora que abarrei o que tu fez? Ah, isto é outra coisa. Tu sabes, começou um visionário, então... Já que eu estava aqui no hospital, lembrei-me de uma coisa. Mas então, pensei... Tenho dois rãs. Pedi ao médico para me operar, me tirar um rã para vender. Porque tu sabes que eu ando com aquele olho num palheirinho de pedra que tem lá pela casa da minha tia. Aquele de cima. E então pensei, olha... Se um rã já deve dar 10% de entrada. Hein? Eu acho que tenho de ser um negocianista. Tu fizeste isso? Então. É que os estrangeiros compraram outra casa. Mas não interessa. É que o palheirinho. O palheirinho, sim. Tu és uma motivação total. Vender um rã só por causa de... Ah, tu és isto. A minha cabeça é essa. É o meu agente que me deu esta ideia a mais. Só foi. Só a ti. Só a ti. Mano, foi só isso? Olha. Eu sabia. Eu sabia. Eu vi aqui na televisão. A maneira que me toqueste. Eu fizeste um soco a cabeça. O que fazes dentro da cabeça? Não, não, não. Não foi. Não foi. Fui. O que fazes aqui? Hein? O quê? Oh, meu Deus. Africanos. É uma loucura. Só hoje as enfermeiras são de Lucas. Atrás de mim já foi 4 banhos que me deram. Sacar. Olha, perdeste um rã, mas ganhaste uma perra. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, senhor José, eu tenho que ir. Sabes que o porto aqui na rua tem que ir pá. Fiquei com as fosinhas. Tudo de bom para ti. Vá a sentir a tua falta no clube. Todos os dias a gente faz aquela reza de manhã. Dar orações para dar força às canelas, ok? Tá bem, obrigado. Tudo bom, mãe. Tudo bom. Tudo bom. Tudo bom. Malha faz força. Sabes que sou alérgico? É? Sim. Há formulhas e tudo. Sabe cheirar da caminha de flores. Vou guardar as flores. Não quer saber. Pode ser que... Muito obrigado. Obrigado, senhor. Hoje o meu patrocinador é o Nick's Burger. Que por acaso é o meu comer preferido. De todos. É esse frango assado. Também gosto. Com manteiga de alho. Por suma. E também gosto de manteiga de alho. No bolo do quark. Também gosto de manteiga de alho. Nas arepas. Também gosto de comer manteiga de alho. As colheres. Também é... É das minhas comidas preferidas. Os Nick's Burger. Dar-me batatas fritas. Para experimentar com vocês. Hambúrguers. Cachorros quentes. Ares de cebola. E nuggets. Com molho. Vamos começar. Com molho. Estão a ver? Vamos molhar os nuggets. Para ajudar este. A mandar-se para baixo. É super experimentar os alhos de cebola. Hum. Que delícia. Hum. 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 Este é o meu guarda-ranhos preferido, Roberto. Hum. Este é o meu outro preferido. É o Ricardo. É o meu preferido de todos. E depois tem o estrangeiro. O cáris. Hum. 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 Vou acabar. Com uma das minhas comidas preferidas. Que é o cachorro quente. Ou em inglês hot dog. Hum. É também um dos meus preferidos. E vejo muito. Esportes. Americanos de futebol. Baseball. Mas desculpa. Isto às vezes acontece. É porque tenho uma absorção rápida. Estou sem ingredientes. Hum. 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 Este é provavelmente o meu hot dog preferido. Isto é provavelmente. Hum. 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 Dois euros para o porco. Porquê? Como deixaste-te desatacheado agora? Perdemos nos elevadores. Tens dois euros para o seu professor. Vê na minha malanha, abaixo do braço. Olha, tudo bom para sair, doutor? Obrigado por cuidar do... Doutor, paga o porco. Manda baixo. Onde é que ele pagou dois euros do porco? Olha, onde deixaste o porco? Faz muita pressão, caralho. Eu tenho que sair daqui. Doutor, paga o porco. Serreiro! Serreiro! Está tudo bem? Está tudo graças a Deus. O que está fazendo? O que está fazendo? Treinar então. O que está fazendo aqui? Rapaz. Não, 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 não. O que está fazendo? O que? Rapaz, saíste do hospital. O que é que estás aqui a fazer? Eu vou treinar então. Não podes treinar com a supera. Não posso treinar aqui, eu tenho que treinar. Não podes. Eu vou treinar nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Ou uma coisa, patelagem. Eu sou o CR0. Eu vou treinar. Vai para o hospital. Todos acham que eu vou treinar. Eu vou treinar nem que seja de carro. Tudo bem. Não vou treinar aqui. Então vamos... O que?" A Bla Dylan. Tchau, tchau.